Calma aí, galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC, galera, galera, esse item já está disponível agora com 500 cópias, beleza, pra pegar esse item, pessoal, é aqui nesse mapa, certo, vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer, beleza, então pessoal, a gente tá aqui no mapa, primeiramente, vou tá agradecendo a galera que sempre deixa o like aí no vídeo, muito obrigado a todos pelo like, mas se você não deixou o like ainda, galera, deixa o like aí, porque like é de graça, galera, incentiva, tá aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês, beleza, galera, vocês vão vão ter que tá vindo aqui, ó, vão ter que tá subindo aqui, pessoal, sobe aqui, vai, não, aperta aqui não, ok, não fala com ele não, galera, senão ele vai te levar pra uns lugares aí, vai complicar nossa missão, vambora, ó, galera, eu vou tá mostrando aqui a missão que vocês tem que fazer, beleza, ó, aqui a brusa, a primeira aqui, fugir da casa, nós tá indo lá na casa, segunda, coletar XP e jogar por meia hora, galera, tem pouca gente jogando, dá pra pegar o item de boa, XP é só pegar essas coisas aqui com XP e vai tá completando, beleza, meia hora, só ficar meia hora no jogo, fugir da casa, galera, é essa casa aqui, vocês vão ter que tá entrando aqui, vocês vão ter que escapar da casa, beleza, é isso que vocês tem que fazer, não sei quanto tempo demora pra fugir da casa aqui, galera, então, não vou tá mostrando aqui pra vocês como que faz, beleza, vai carregar aqui, ó, beleza, aperta aqui, tal, aperta aqui jogar, beleza, ó, entrar na mansão aqui, aí você vai começar, beleza, aí você vai jogando, galera, ó, tem que colocar aqui, ó, aqui, ó, aí você vai jogando, tem o gamba aí, vai falar com ele, tal, aí você vai ter que fazer as coisas que pede aqui, tá vendo, ó, ó, limpar aqui, vai fazendo aí pra você escapar, beleza, então é isso, galera, que vocês tem que fazer, ah, tem que pra ganhar o item, galera, galera, vocês vão ter que escapar da casa aqui, fazer as missãozinha aqui pra você escapar, beleza, vou tá saindo aqui, galera, porque eu vou mostrar pra vocês, depois que vocês completar aqui a missão da casa, você vai ter que sair do jogo aqui, beleza, e voltar lá, o outro jogo, beleza, deixa carregar aqui, galera, vamos aguardar, aí, galera, vai sair aqui, nós completando a missão lá, aí só vai clicar aqui, galera, na brusa, e vai tá liberando aqui pra você tá resgatando, beleza, pessoal, então é isso que vocês tem que fazer pra tentar ganhar esse item aqui, certo, galera, vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu, pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau.